Pode ter vazado aí a data de lançamento de duas DLC pra Elder Ring. É isso que a gente vai conversar nesse vídeo aqui. Lembrando, ó, runas, tá precisando de runas pra dar uma opada no boneco? Chama na descrição, rapaziada. Vai lá e adquiriu seus runas, tem Xbox, Playstation e PC. Fechou? Então vamos lá, rapaziada. Rapidão aqui, vídeo é um rápido, vambora. Galera, estou gravando esse vídeo no dia 15 de dezembro, tá? E hoje saiu aí um negócio muito interessante sobre DLC de Elder Ring. Como assim? Pode ter vazado duas datas aí de lançamento de uma DLC e das DLCs do game. Como assim? Fabricantes do controle e Troid Master, galera, colocaram uma página aí no ar, tá? Onde eles tinham uma colaboração, né, com Elder Ring. Nessa página que eles colocaram no ar, tinha uma colaboração ali de controle e Troid Master com Elder Ring. Controles na temática de Elder Ring. Só que logo na sequência essa página saiu do ar, tá? E o que que tinha nessa página? Tinha uns slides mostrando que teríamos aí um controle personalizado, tá? Com temas, né, de Elder Ring, que seria lançado em fevereiro de 2024. Assim como apontava rumores lá atrás, que a DLC do game seria em fevereiro de 2024. Já está casando uma coisa com a outra aí, tá? E nesses slides tinha umas informações, que é exatamente essa daqui, ó. Para aproveitar o lançamento da nova expansão Shadow of the Earth 3. Pois é. Então eles já estão lançando, né, segundo os slides que tinham sobre esse controle Troid Master, eles estão lançando um controle na temática para aproveitar o lançamento da nova expansão, a nova DLC de Elder Ring. Controles personalizados com o tema. É a Troid Master em colaboração com Elder Ring. Essa aí é a primeira data. Só que a Troid Master também mencionava dois controles adicionais com temas de Malenia e Honey, tá? Esses dois controles não devem ser lançados até 2025, mas estão sendo projetados para serem lançados junto com um evento-chave importante para Elder Ring ou uma nova expansão do jogo, tá? Então tá aí, rapaziada. Vamos tratar esse aqui como rumor. Primeiro aí, Troid Master em colaboração com Elder Ring, com controle sendo lançado em fevereiro de 2024 para aproveitar o lançamento da nova expansão. E a Troid Master também, com dois controles, um no tema de Malenia e um no tema de Honey, para ser lançado aí até 2025, né, sendo projetados para ser lançados junto com um evento-chave importante para Elder Ring. Será? Duas DLC para o game? Uma em cada ano? 2024, 2025? Seria bom, né, rapaziada? Seria muito bom. Fechou? Noticiazinha aí de última hora pegou muita gente de surpresa isso aqui, tá? Por quê? Porque a Troid Master, sim, é uma página gigante. É a maior fabricante de controles, de volantes, de tudo que tem aí. Então, meus mano, alguma coisa está acontecendo. Valeu, rapaziada. A gente se vê no futuro aí. É nóis. Aquele abraço.